Está ficando com a bola, está brigando com eles, porque o objetivo deles é brigar. Então é voltar com consciência, fazer a marcação bem, que daqui a pouco a gente faz mais um gol. Para a cabeçada passou perto. É, acho que dá para ter dominado ali, eu acho que estava sozinho, não sei. Mas acontece, então acho que é voltar com o sentado, a gente vai se fazer de novo, quase outro. Obrigado André, Jackson Pinheiro. Ao lado aqui do Rodriguinho, Rodriguinho aos poucos, esse quarteto aí no meio campo vai se entrosando cada vez mais. Bom primeiro tempo? Sim, com os jogos a gente vai melhorando, já que a gente não tem muito tempo para treinar. Foi um bom primeiro tempo, a equipe criou umas três oportunidades de gol. O gol, a bola na trave do André, essa última de cabeça também. Estamos conseguindo encontrar espaços ali, tentar ampliar o placar para não ficar um jogo muito difícil. Valeu, obrigado Rodriguinho, Fernando e Caetano. Aqui ao lado do zagueirão Felipe para falar como é que foi esse primeiro tempo. Eu vi o Tite agitado apesar da vitória parcial. Sim, a equipe está jogando muito bem, está bastante ofensiva. A gente tem que quebrar um pouquinho o contra-ataque deles ali, que a gente sabe que eles são rápidos. Eles arriscam muito nessa parte do contra-ataque, mas é acertar agora no segundo tempo, ver o que o professor Tite fala para a gente caprichar um pouquinho mais. Obrigado Felipe. Jackson. Ao lado do Luca, Luca, muita movimentação nesse primeiro tempo. Os alas deles subiram bastante no comecinho do jogo, ou você aproveitou ali, né? É, o tral direito deles é muito rápido. Avança muito, larga muito, a gente tem que acompanhar ali. Mas acredito que fizemos um bom primeiro tempo. Continuar, competir um pouco mais, a equipe deles está chegando firme. Então a gente tem que igualar essa pegada aí. Luca, todo mundo sabe que você é corintiano desde criança, desde a infância. Como é que está esse coração, a ansiedade em relação à renovação do contrato, a tudo que está envolvendo a sua compra? Não, estou tranquilo. Deixei o pessoal aí, a conversa entre os clubes e eu tenho que pensar da gente compra. Valeu. Esse, portanto, o Luca Deva. Bom, é isso. Fique ligado. Continue participando. No intervalo, mande a sua mensagem. Tem o Alias, daqui a pouco, direto para São Paulo, com o Nivaldo Prieto, com a PVC, com todo o time de boxe. Fique ligado. Não saia daí. Boxe esportes, torcemos juntos.